Boa noite, irmãos, e que a paz de Jesus Cristo, esse amigo, amantíssimo, continue elevando nossos corações para que façamos dessa noite uma noite de aprendizado em seu nome. Amoroso por excelência, nos disse Jesus através dos teus amigos mais íntimos. Estão indo preparar-vos um lugar, mas não os deixarei sós. Pediria ao meu pai que mande um consolador. Ele se chamará Espírito Verdade e esclarecerá todas as coisas que eu já vos tenho dito, mas vocês ainda não podem compreender. Compreender. Cerca de um milênio e meio depois, as mesas giraram em todas as latitudes do planeta, trazendo mensagens e, claro, através de fenômenos que chamassem a atenção. E Jesus recorre mais uma vez à simplicidade. É do seu estilo apostar sempre no simples. E aí escolhe um simples professor que é convidado a observar aqueles fenômenos e, dali, o grande perguntador que era, começa a questionar o porquê. Com a lógica do seu pensamento, cético como tinha que ser, extrai dali um livro que seria o primeiro livro de uma doutrina nascente. Hoje chamamos doutrina de luz porque médiums de todas as idades trouxeram respostas às perguntas capciosas de um simples professor. Mas a grande pergunta é quem são vocês? O que querem? E a resposta veio clara e cristalina. Somos o consolador prometido por Jesus? Somos o consolador prometido por Jesus. e viemos reestabelecer todas as coisas. Temos, então, essa doutrina de luz que é nada mais, nada menos que o Evangelho composto de quatro livros desmiuçado e explicado e explicado para nós Doutrina de luz Cunho de revelação Conjunto de leis morais Jesus como modelo e guia de um extremo ao outro do planeta fenômeno a luz do dia a mesa do mundo girou trombetas somaram no céu raiou a codificação ciclo de trevo acessou séculos de elaboração exigiu do missionário um pentateuco doutrinário Doutrina de luz Consolador bendito Intercessão de Jesus Por este mundo aflito Socorro divino Pois são chegados tempos De cumprir a promessa Doutrina de luz Que sobre a carne desce Clareia e conduz Rei e estabelece Verdades sublimes Contidas nos Evangelhos Que hoje o cristão Que hoje o cristão Professa Os espíritos do Senhor Que são as virtudes Dos céus Qual imenso exército Que se movimenta Ao receber as ordens Do seu comando Espalham-se por Toda a superfície Da terra Semelhante a estrelas Cadentes Vem iluminar os caminhos Abrir os olhos Aos cegos Confundir os orgulhosos E glorificar os justos A mesa do mundo girou Trombetas soaram no céu Raiou a codificação O ciclo de trevas cessou Séculos de elaboração Exigiu do missionário Um pentateuco doutrinário Doutrina de luz Consolador bendito Intercessão de Jesus Por este mundo aflito Socorro divino Pois são chegados tempos De cumprir a promessa Doutrina de luz Que sobre a carne desce Clareia e conduz Ele estabelece Verdades sublimes Contidas nos evangelhos Que hoje o cristão professa Doutrina de luz E aí temos o Espiritismo, que veio positivar a vida depois da vida. E aí nos perguntamos, quem somos nós? De onde viemos? Para onde vamos? E a mais capital de todas, o que estamos fazendo aqui? Perguntas justas. Por que somos espíritas? Por que afinamos com uma doutrina tão rejeitada por tantos? Será privilégio? Ou soma de responsabilidades? Em algum lugar está escrito, quanto mais se sabe, mais responsáveis nos tornamos. Não é verdade? São muitas as perguntas, irmãos. Mas para esta noite trago apenas uma canção. Quem somos nós? A misericórdia da reencarnação Talvez nos diga muito. Porque me perdoem os outros credos, religiosos, com todo o meu respeito. Sem reencarnação, Não há fé raciocinada. Quem somos nós? Somos os arrependidos, Somos os arrependidos, Os intercedidos, De Nossa Senhora. Somos das muitas igrejas, Das fartas bandejas, Dos templos de outrora, Somos do pão e do circo, Das bigas, dos vícios, Somos nós mesmos agora, Somos apesar das dores, Os trabalhadores, Da última hora. Somos mediunidade, Imortalidade, Da alma que chora, As tais ovelhas perdidas, Enfim recolhidas, Abismos afora, Somos gentios doutores, Escravos feitores, Senhores e senhoras, Somos do céu devedores, Os trabalhadores, Da última hora. Somos, Doces páreas em redenção, Lágrimas benditas que imploram, Por misericórdia e perdão, Somos, Sombras a caminho da luz, Quem já é do bem tarefeiro, Sabe que o caminho é Jesus, Unamos esforços, Trabalhemos juntos, Afim de que o senhor encontre feita a obra, Charruá tá pronta, Terra tá fecunda, Últimos serão primeiros, Mãos a obra, Unamos esforços, Trabalhemos juntos, Afim de que o senhor encontre feita a obra, Charruá tá pronta, Terra tá fecunda, Últimos serão primeiros, Mãos a obra, Trabalhadores da última hora, Trabalhadores da última hora, Trabalhadores da última hora, Somos trabalhadores da última hora, Espíritas, Amai-vos, Eis o primeiro mandamento, Instruí-vos, Eis o segundo, Somos, Doces pális em redensão, Lágrimas benditas que imploram, Por misericórdia e perdão, Somos sombras a caminho da luz, Quem já é do bem, Quem já é do bem tarefeiro, Sabe que o caminho é Jesus, Unamos esforços, Trabalhemos juntos, Afim de que o senhor encontre feita a obra, Charruá tá pronta, Terra tá fecunda, Últimos serão primeiros, Somos maus a obra, Trabalhadores da última hora, Trabalhadores da última hora, Trabalhadores da última hora, Somos trabalhadores da última hora, Pois é, irmãos, Façamos esse exercício Na noite de hoje, Abandonemos todos os títulos Que temos nos dado Ou aceitados, Ou aceitado por aí, E fiquemos com esse, Que esta noite nos cai bem, Bem-vindos a esta noite de luz, Trabalhadores da última hora, Somos nós, E nós, os trabalhadores da última hora, Já podemos sentir A tempestade que deve agitar o velho mundo E tragar no nada toda a soma Das iniquidades terrestres, E cá estamos nós, Em busca do médico celeste, E apenas Uma qualidade temos para ostentar, A de querermos abandonar o mal E nada mais, Mas carregamos conosco O dogma da imortalidade, A benevolência da reencarnação E o dogma da imortalidade, Segundo as nossas obras, É preciso que levemos Aos corações Essa grande verdade, Mas sem ostentar a religião, Sempre há espaço Para que possamos dividir, Mas que tenhamos a humildade De esperar no outro, Que o outro nos dê esse espaço. Porque na verdade Jesus Nos convida já faz tempo Viemos atravessando os séculos Rejeitando esse convite E se aceitamos Não cumprimos muito bem Os nossos compromissos E é por essa razão Que estamos Aqui Porque ainda não conseguimos Nos libertar de nós mesmos É fácil nos libertarmos De um vizinho chato, De um parente inconveniente Mas nos libertarmos De nós mesmos Dos nossos conceitos Dos nossos interesses Íntimos É muito difícil Mas o convite permanece Ele deve ser considerado Pela espiritualidade Superior Um teimoso Porque não desiste Da gente Graças a Deus Não mais na cruz Angustiado Pleno de luz Glorificado Sustentador Divina sem telha Um só pastor Bilhões de ovelhas Não mais a crença estagnada Nos trouxe a fé Raciocinada Salvação Na caridade Consolação A luz da verdade Há quanto tempo Recalcitrando Rangindo Dentes Indo e voltando Há quantas vidas Jesus nos chama Misericórdia É pra quem ama Sublimação Trilha segura Labor Suor Semeadura Libertação Libertação Creia ou não creia Mas a cada um O que semeia O amor pode tanto Ele tem feito tanto Ele muda a paisagem Não julga Não julga ninguém Simplesmente é Pra nós Libertação Na fé Na fé Há quanto tempo Recalcitrando Rangendo Dentes Indo e voltando Há quantas vidas Jesus nos chama Misericórdia 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 É pra quem ama Misericórdia Misericórdia Em Jesus E as vezes A gente vive Se perguntar Quem será Quem será Alguém Capaz De ser Aliás Quem será Alguém Que é tão grande Pra nós Mas foi capaz De se fazer Tão pequeno Servos dos servos Li certa vez Que o amor Tem essa particularidade Essa peculiaridade Na verdade O verdadeiro amor Nos torna menor Porque ele faz A gente perder A importância A gente Vai deixando De contar O outro Cresce Pra nós Vira objeto Do nosso interesse Mas A nossa Personalidade Diminui É por isso Que as vezes Vemos comentar A aura do Chico Era imensa Porque pra nós Ele era imenso Mas o Chico Era apenas Um servidor Apenas um Humilde Servidor É uma Peculiaridade Do amor E Jesus Não era diferente Pedro se ofendeu Não senhor Meu pé Não O senhor Não vai lavar Meus pés Pois eu vos digo Pedro Se não me deixar Lavar seu pé Seus pés Não terás parte Comigo E aí Pedro Que não é bobo Não é nada Então senhor Lava pé Mão Pode lavar tudo Essa canção Nasceu de uma Palestra Um dia Um palestrante Começou Exatamente assim Há 4, bilhões De anos atrás Reuniu-se Nas secanias Do nosso sol Uma pleia De espíritos Puros Onde Jesus Já fazia parte Dessa pleia Tinha como Como escopo Dessa reunião Desprender Uma nebulosa Do sol E com seu Respectivo Resfriamento Tornaria-se O planeta azul Que pisamos Hoje Chamamos de terra Vejamos Irmãos Que há 4 bilhões De anos Atrás Quase 5 bilhões De anos Atrás Jesus Já era Jesus E a emoção Tomou conta De mim E aí Nasceu a canção Sim Ele se encolheu Ele se apagou Pra habitar Entre nós Sua doce Encarnação Nesse mundo Foi sacrifício Bem maior Do que o que Se viu Já era O mestre Da luz O arcanjo Que recebeu Diretamente Do pai O comando Espiritual Do planeta Sarsa Sarsa Que queima Bem antes Do monte Sinai Das ovelhas Das ovelhas A ele Confiadas O pai Não quer Que se perca Ninguém Sejam todas Por amor Encontradas Pacificadas E regeneradas Também Sim Pobrezinho Nasceu Carpinteiro Cresceu Que amoroso Rapaz Se perdeu De paz José E mãe Maria Foi encontrado No templo Pregando A paz Montanha Acima Falou Escutou Nossas Queixas Nossas Dores Sentiu Reconciliou O céu Com a terra E do calvário Mesmo Humilhado Pediu Perdoai Os Pois Não sabem O que fazem São Qual Crianças Mais Ignorantes Que Irmãos E entregou Assim ao Pai Seu Espírito Nos Prometendo Estar Conosco Até o Final Quem é Jesus Ah Quem é Jesus O médium De Deus O irmão Sideral Cervo O Senhor Consolador Dos aflitos Prova em Conteste Da solicitude Do Pai Quem é Jesus Ah Quem é Jesus O Dissipador Das trevas Amém Todo Perdoai A luz Do mundo Acesa Em Meu Coração Perdoai Perdoai Pois Não Sabem O que Fazem São Qual Crianças Mais Ignorantes Que Maus E entregou E entregou Assim ao Pai Seu Espírito Nos Prometendo Estar Conosco Até o Final Quem é Jesus Quem é Jesus O médium De Deus O irmão Sideral Servo Senhor Consolador Dos aflitos Prova em Conteste Da solicitude Do Pai Quem é Jesus Ah Quem é Jesus O Dissipador Das trevas Em Todo Perdão Renovação Livre Arbítrio A luz Do mundo Acesa Em Meu Coração Obrigado Obrigado Só ia vir mesmo Para Puxar a palma A gente sabe Que não pode Mas que faz falta Faz Gente É como se fosse Uma linguagem Meus irmãos Eu preciso Falar De tarefas Porque Falar de tarefa Para mim É como Prestar É como Fazer um depoimento Imaginem vocês Que eu frequentei Um lugar desse Durante Muito tempo Eu estou falando De muito tempo Gente É mais de 20 Achando que Para levantar E tomar uma atitude Tarefeira Eu tinha que ser Perfeito Eu achava Que todo mundo Que estava aqui Era perfeito Ficava olhando Com aquela inveja Ah um dia Eu vou ser perfeito Assim Todo mundo Que estava Até na vassoura E é incrível Parece Mentira Mas é verdade Eu perdi muito tempo Achando Que eu primeiro Tinha que me libertar Das minhas mazelas Para depois levantar E tomar uma atitude Tarefeira Mas um dia Um amigo Me ligou E disse assim Olha Todos ligam Para te convidar Para uma cervejinha Mas Hoje eu estou Te ligando Para algo Que você vai achar Diferente E aí Eu pseudo Na verdade Pseudo espírita Porque eu já tinha Lido Pentateuco E achava Que era espírita E frequentava Bem de vez em quando E aí o espírita Perguntou O pseudo espírita Perguntou Mas o que que é Ele Vamos dar um pote De sopa Aos nossos irmãos Que vivem Em situação de rua Aí o pseudo espírita Tem sempre um discurso Gente Mas meu amigo Isso não adianta nada É uma É uma tarefa Assistencialista Uma atitude Assistencialista E só ajuda Eles a ficarem Mais na rua Mas o espírita De lá Estava já preparado Para mim Porque ele disse assim Mas vamos assim mesmo Aí eu desliguei Dizendo que ia Mas na verdade Eu queria me livrar dele Que eu ia assistir O Fantástico Era domingo Mas alguma coisa Já estava me catucando Vai lá Vai conhecer Pelo menos o trabalho Aquela vozinha Eu acho Eu acho que era a consciência E aí eu fui Fui Cheguei lá Separamos os pães Preparamos Botamos a sopa Nos potinhos Fizemos o refresco Uma bela oração E saímos E sinceramente Meus irmãos Ao dar o meu primeiro pote De sopa A ficha caiu Entendi naquele momento Que a gente não leva ali Só o alimento O material A gente leva Muito mais que isso Leva atenção Uma palavra Um carinho Um abraço Um aperto de mão Uma prece Quando eles pedem De alguma forma Tornamos Tornamos Essas pessoas Um pouco menos invisíveis Aos olhos da sociedade Que somos nós E naquele momento Essa canção aconteceu Em meu coração Se tivesse tempo Lápis e papel Teria escrito ela ali Mas ela já ficou Ela ficou guardada Em meu coração E precisou Que alguém Dissesse Poxa Podíamos escrever O hino O hino da sopa E cheguei em casa E simplesmente A canção Aconteceu Aquelas que acontecem Em cinco minutos Já nascem prontas Mas naquele momento Daquele momento em diante Eu me tornei Um espírita Não por me sentir perfeito Mas por entender A resposta A pergunta de Kardec O verdadeiro espírita É aquele que É hoje melhor do que ontem E aspira a ser amanhã Melhor do que hoje E essa canção iniciou Essa cantoria do bem Por isso tamanho carinho Vai uma sopa aí Minha irmã Vai uma sopa aí Meu irmão Quentinha como Abraço de Jesus Fluidificada Por espíritos de luz Vai uma sopa em mão Água refresca Um pedaço de pão Água refresca Um pedaço de pão Também um abraço fraterno A quem quiser Aqui viemos na paz Do Rabi de Nazaré Legume cascado Panela no fogo Paz e alegria Labor bençoado Dois lados da vida Duas dimensões Mexendo alquimia Da boa vontade As meninas cortam Obreiros vigiam E em nome de Deus É Jesus quem tempera A sopa do bem Com o divino sal da terra Não estou dando aqui Nada de meu É do alto que esse amor Procede Vim em nome de Jesus É dele que emana a luz Pra quem dá e quem recebe Nem que eu recitasse a Bíblia inteira Sem a caridade o dom se perde Vim em nome de Jesus É dele que emana a luz Pra quem dá e quem recebe Vai uma sopa aí Minha irmã Vai uma sopa aí Meu irmão Quentinha como o abraço de Jesus Fluidificada Por espíritos de luz Vai uma sopa, irmão Água refresca um pedaço de pão Água refresca um pedaço de pão Também um abraço fraterno a quem quiser Aqui viemos na paz Do Rabir de Nazaré Dessa vez a palma é minha Obrigado Irmãos O vale dos suicidas Aliás, o vale dos leprosos Local repulsivo Da antiga Jerusalém E que na terra Era maior Exemplo de abjeção Do sofrimento humano Seria Consolador Estágio de repouso Comparado Ao local Em que choram Os nossos irmãos suicidas Nos conta Ivone do Amaral Pereira E nos pede Leon Denis Se chegarmos a nos emocionar Com este assunto Não hesitemos Não tenhamos medo Elevemos nossos corações em preces Ofereçamos uma prece Que seja Porque é dito por eles mesmos Sim Recebemos essas preces Em nossas cavernas Buracos Em nossos abismos intermináveis Elas nunca nos causam algum alívio E até nas enfermarias Onde já Convalescentes Temos monitores Onde essas preces Quando ditas com fervor Nos alcançam E não são as de parentes E conhecidos As que mais chegam São preces de desconhecidos São eles mesmos Os próprios pacientes Que nos informam Sobre esse fenômeno Essa canção É o relato Da primeira reunião Mediúnica Em que participei Entreguei a canção A Maria de Nazaré Porque sabemos também Através deste livro maravilhoso Que Jesus entregou Nas mãos de Maria Sua mãe De há muito O destino Dos maiores sofredores Da terra Elevemos nossos corações Transformemos nossos corações Em vibrações de carinho De refazimento E enviemos carinhosamente Caridosamente A esses irmãos Um leve perfume De flores Momento de oração Momento de oração E de acepsia Amparados Por seus mentores Labor a sombra Arreiros Dispersivos Concentradores 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 Longitudinas E sob as bênçãos Do Senhor Rendamos glória Ao Pai eterno Não há Alegria maior Para o céu Que esvaziar o inferno E sob as bênçãos do Senhor Rendemos glória ao Pai eterno Não há alegria maior para o céu Que esvaziar o inferno Hoje o Senhor mandou iluminar as trevas Lágrimas secarão Hoje um umbral de aflições irá se abrir Muitos aqui chegarão Hoje o Senhor vai resgatar da iniquidade Quem busca a renovação Vai libertar da dor, da treia e da maldade Muitos de nossos irmãos Glória a Deus Nas alturas, paz na terra Boa vontade aos homens Pra sempre que assim seja Teu é o reino Todo poder e amor A majestade e a glória Pra sempre que assim seja Que assim seja E onde houver ódio Que eu leve o amor Onde houver ofensa Que eu leve o perdão Onde houver discórdia Que eu leve o amor Onde houver dúvidas Que eu leve o inferno Onde houver erro Que eu leve a verdade Onde houver desespero Que eu leve a esperança Onde houver tristeza Que eu leve a alegria Onde houver trevas Que eu leve a luz Ó mestre Mestre Fazei que eu procure Consolar que ser consolado Compreender que ser compreendido Amar Ser amado Pois é dando Que se recebe Perdoando Que se é perdoado E morrendo Que se vive Para a vida eterna Senhor Senhor Fazendo os instrumentos De vossa Paz Que assim seja Ah meus irmãos Vibramos aqui Por aqueles que já cometeram Esse ato de loucura Impensado E eles sabem Que o caminho de volta Não é fácil É preciso voltar Ao equilíbrio Para simplesmente Continuar De onde parou Seus caminhos evolutivos E essa volta Meus irmãos Não é fácil Aqueles que já cometeram Esse ato Nossas vibrações De carinho De refazimento Mas muitos E principalmente Os jovens Estão deixando Esta ideia nefanda É difícil Passear por suas cabeças Neste exato momento Quando nada Podemos fazer Meus irmãos Uma prece Também ajuda As histórias São muitas Dificilmente Alguém aqui Não tenha Uma história Ligada a suicídio Para contar Há pouco Tivemos numa cidade Chamada Vila Velha Espírito Santo Lá temos uma ponte Bem menor que a nossa Mas tão alta quanto Talvez Fizemos uma cantoria Como essa Abordei o assunto Suicídio Sem saber E no final da palestra Um psiquiatra Médico psiquiatra Estava no local Me chamou E mostrou a ponte Está vendo aquela ponte? Sim O ano passado Foram doze Este ano Já contamos seis E hoje de manhã Um pulou E curiosamente Nós fizemos o show Num estabelecimento Do exército Bem à beira-mar E curiosamente A corrente marinha Traz os corpos Exatamente para cá Onde você está Cantando Estava cantando hoje Uma amiga Que estava com ele Também E tem muita dificuldade Com este lugar Porque um sobrinho meu Pulou E o corpo dele Foi encontrado Exatamente aqui Eu queria muito Vir à sua palestra Mas Não consigo Transitar Por este lugar Mas venci as dificuldades E aqui estou Graças a Deus Essas são Algumas das histórias Irmão São muitas No final do ano passado Perdemos um rapaz De 19 anos Em nossa casa Em Niterói Aparentemente bem Tarefando na sopa Se pendurou Numa pilastra E se enforcou Deixando um bilhete Extremamente misterioso Estivemos Em nossa casa Um seminário Com André Trigueiro Que falou corajosamente Sobre o assunto Nos trouxe Números impressionantes Título da sua palestra Viver É a melhor opção Ninguém vem ao mundo passear Não, não há regime de exceção Certamente encarnar Tem lugar e razão O acaso é zero acrescentado A essa equação O acaso é zero acrescentado A essa equação Neste corpo onde você está Você não imagina o trabalho Os rascunhos e mapas A preparação E arrogantemente você diz E arrogantemente você diz Não acredito não E arrogantemente a gente diz Não acredito não Ninguém foge da responsa Ante a ilusão Que andou submetendo O próprio coração Concebemos na ilusão Não se entregue Não se entregue não Não se entregue não Vida depois da vida Questão de dimensão Viver É a melhor opção E se algo na canção te toca Cante comigo esse refrão Sei que sou imortal Não vou pagar pra ler O preço desse engano Pois morrendo Pois morrendo irei viver Encarnado neste corpo Onde você está Você não imagina o trabalhão Os rascunhos e mapas A preparação E arrogantemente você diz Não acredito não E arrogantemente a gente diz Não acredito não Concebemos na ilusão da morte Tenebroso e capital castigo E aí matamos Nos suicidamos Meu Deus que perigo Viver É a melhor opção Somos todos aprendizes Não se turbe o vosso coração Amiga tenha fé Amiga tenha fé Não se entregue não Vida depois da vida Questão de dimensão Viver É a melhor opção E se algo na canção E se algo na canção te toca Cante comigo esse refrão Sei que sou imortal Não vou pagar pra ver O preço desse engano Pois morrendo irei viver Sei que sou imortal Não vou pagar pra ver Não vou pagar pra ver O preço desse medo engano Pois morrendo irei viver Irmãos Irmãos, eu queria Finalizar Essa nossa conversa musical Convidando o Yasmin Pra cantar Pra cantar Pra uma das mentoras desta casa Uma das mentoras De sua mediunidade E que inspirou essa canção Eu tive a honra de De gravar com ela No disco, né? No atual, no novo Nada Afinadíssima Não tive nem que usar nada Ela só cantou Tem problema Canta no meu aqui Canta nesse aqui Não, a gente fica aqui juntinho Eu quero te dar essa honra Olha só, gente Olha, vamos fazer o seguinte Quem conhece a música Vai cantar comigo, né? Vamos fazer essa maldade Comigo, né? Sou fã do Hugo Quem é o Hugo? Sou fã do seu Hugo Não aguento monicano, olha só Vai, começa você que eu vou Tá bom? Hum, 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 hum Oh, 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 oh De nossas casas és mentora De nossas vidas, bem feitora As emanações de teu puro coração São fontes de amor e de perdão Seguir-te os valorosos passos Queremos Senhora da luz For falecer-te em nossos laços O amor divino com Jesus Nos guia estrela e abençoa Nos desafios da jornada Para alcançarmos a morada Da paz eterna e redentor Nos guia estrela e abençoa 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 Nos desafios da jornada Para alcançarmos a morada Da paz eterna e redentor Para alcançarmos a morada Do horário Mas atendendo Na verdade A um impulso de agradecimento A esse cantinho da prece Que tantas alegrias Tem nos proporcionado Tantas oportunidades De trabalho Através de tarifeiros tão queridos Que estarão em nossos corações Para sempre Obrigado Yasmin Obrigado Fábio Obrigado Seysan Que coisa boa Obrigado Esposa Obrigado a todos vocês Que trouxeram Seus corações Para vibrar conosco Nesta noite de amor e de paz Esta canção fala Da importância Que é uma casa como essa Em nossas vidas Aqui Viemos buscar Alívio para as nossas dores Mas também viemos Contribuir com nossos fluidos Com nossa boa vontade Com as nossas vibrações no bem Nos contam os espíritos Que a ignorância Que o mal Como ignorância do bem Anda graçando tanto no mundo Que toda vibração no bem Está sendo aproveitada Para socorrer a muitos Sejamos nós Parceiros de Maria de Nazaré Quando oramos Quando elevamos Nosso coração em prece Por um irmão Que atentou Quanto a própria vida Mas sejamos parceiros De Jesus Quando vibramos do bem Para construir Um mundo melhor E aí 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 Aqui Nesta casa eu me encontrei Entrei E aqui dentro vi saída Sim, foi nessa casa de amor Que as benesses do labor Cicatrizaram minhas feridas Depois de muitos e muitos passos Estudo e a água da paciência Religar e religuei Filosofiquei Tomei ciência Aqui, nesta casa de oração Orei, pratiquei o evangelho É, foi nesse pouso espiritual Que eu conheci a vida real Combi de vez com um homem velho Depois de muitas e muitas preces Leitura e a água da fé Religar e religuei A casa quando é santa é Posto de emergência Hospital de almas Dissipando dores Dissipando dores Transcendentes palmas Frente de serviços Que a todos levanta Pronto atendimento de Deus Santa casa santa Eu fiz amigos do peito Eu fiz amigos do peito Pessoas com quem posso contar Atendimento fraterno Culto do evangelho no lar Sim, nessa oficina de Jesus Chorei cantando quanta luz Com as vibrações desse lugar Depois de muitas e muitas pedras Me fortalecendo na fé Religar e religuei A casa quando é santa é Posto de emergência Hospital de almas Dissipando dores Transcendentes traumas Frente de serviços Que a todos levanta Pronto atendimento de Deus Por isso canto e dou graças a Deus Secando lágrimas nos olhos meus Depois de muitas e muitas preces Palestras e água da fé Religar e religuei Toda casa quando é santa é Posto de emergência Hospital de almas Transcendentes traumas Frente de serviços Que a todos levanta Pronto atendimento de Deus Por Santa casa Posto de emergência Posto de emergência Hospital de almas Dissipando dores Transcendentes traumas Frente de serviços Que a todos levanta Pronto atendimento de Deus Pronto atendimento de Deus Frnte de serviços Que a todos levanta Pronto atendimento de Deus Pronto atendimento de Deus Santa casa Santa casa Santa casa Obrigado irmãos